DJ Carlinho, solta a putaria porra Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Aquela escaputaria e o bonde não te cobra nada Toma, 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 toma que é de graça Toma, 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 toma que é de graça Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se abarra em bucetinho ou beat Joga xé, joga xé, nega pra tropa Mas vamos, vamos, cê dá pra gente Joga xé, joga xé, nega pra tropa Mas vamos, vamos, cê dá pra gente Minha piroca se abarra em bucetinho ou beat DJ Carlinho, solta a putaria porra Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Aquela escaputaria e o bonde não te cobra nada Toma, toma perua Toma, 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 toma que é de graça Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se abarra em bucetinho ou beat Joga xé, joga xé, nega pra tropa Mas vamos, vamos, cê dá pra gente Joga xé, joga xé, nega pra tropa Mas vamos, vamos, cê dá pra gente Minha piroca se abarra em bucetinho ou beat DJ, moleque, não entendeu, não entendeu Pega bisão, porra, é ele mesmo DJ tocha, tá no top, você tem que recitar DJ Carlinho, solta a putaria porra Xé, lança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado